Oi gente, tem barbante aí? Gente, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre quando a gente fica doente, porque sim, fiquei doente, mas fiquei doente mesmo, sabe? Eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei, vou conversar sobre algumas coisas que eu tô fazendo aqui em casa, e quero colocar como tópico principal desse vídeo essa parte aí, que ninguém fala, ou quase ninguém fala, né? Porque às vezes a gente fica doente e não tem o que fazer, só curtir a doença. Bom, enfim, eu comprei esse gaveteiro aqui, ó, é como se fosse uma cômoda, eu tenho comprado bastante coisa de MDF ultimamente, né? Mas a minha ideia aqui é a seguinte, ó, a mesma daquela outra cômodazinha lá, eu vou separar as gavetas pra separar os pedidos, eu tô com vários pedidos de papelaria que são aqueles pedidos com... que acaba tendo folhas maiores, né? E aí eu vi a necessidade de umas gavetas um pouco maiores. Eu vou deixar essa parte aqui, ó, só que não vai ficar aqui nessa... onde vocês veem, vai ficar na lateral. Eu vou imprimindo os pedidos, eu quero ir colocando dentro das gavetas, as folhas sem corte mesmo, né? Que nem eu fiz aqui, ó, por exemplo, sei lá, Ana pediu sei lá o quê, aí eu vou, imprimo, coloco dentro da caixinha e deixo aqui pra hora que eu tiver tempo ir cortando. É, eu não sei se eu já falei pra vocês, devo ter falado, mas, né, bora falar de novo. Eu vou imprimindo, porque imprimir é a parte mais fácil, né, só você achar a configuração certa lá da impressora e deixar impresso. E depois, conforme eu vou tendo tempo, eu vou encaixando, né, uma encomenda na outra, organizando mesmo. Então, às vezes eu tô com várias coisas impressas, só faltando cortar, né? E às vezes eu tô com várias coisas cortadas, só faltando embalar. Então, eu achei que seria uma boa opção comprar o gaveteirinho, assim, de MDF, porque eu uso de duas formas, né? Posso colocar as folhas aqui, né, as folhas já impressas, né? Ó, imprimi, cortei, por exemplo, isso aqui é o pedido da Maria, aí coloco aqui. Depois eu venho cortando e passo só pras gavetinhas, tá? Eu não achei que essas gavetinhas, assim, são tão resistentes, eu achei elas um pouco fracas, inclusive algumas eu tive que, na hora que eu abri, eu tive que já reforçar essa parte aqui que a gente puxa, sabe? Achei bem fraquinho, parece que é colado com cola quente, né? Então, sei lá. Mas, assim, vai servir o meu propósito aqui, é só tomar um pouco mais de cuidado, mas essa foi a minha primeira ideia com ele. Eu já comprei outros de outro tipo, porque, como eu falei, esse aqui eu achei muito fraquinho, mas vai servir aqui o propósito. Eu tava também fazendo alguns porta-copos, né? Aí vamos lá entrar no assunto aí da doença, né? Nada grave, gente, eu tive uma infecção de garganta, né? Aqui em casa, eu cheguei a comentar com vocês, todo mundo ficou doente, mas, assim, normalmente a gente fica meio doentinho, né? Passa um, dois dias, assim, meio ruimzinho e passa, né? Não interfere em nada. Só que dessa vez eu fiquei tão ruim, eu comecei a ter febre alta, mas febre alta... Sabe quando você fica com dor no corpo que não dá pra fazer nada? Eu até tentei, né? Trabalhar doente, mas eu não consegui. Eu fiquei, foram quatro dias, gente, mal conseguindo fazer nada. Eu ficava lá, às vezes eu deitava, aí eu falei, não, vou fazer alguma coisinha, tentar adiantar. Não conseguia. Aí eu falei assim, ah, vou aproveitar pra imprimir um monte de coisa, porque daí quando melhorar, é só cortar. Gente, nem imprimindo eu tava conseguindo, porque não é só escolher a imagem e mandar pra impressora imprimir, né? Você tem que achar a configuração certa, colocar a cor certa, porque senão acaba ficando tudo feio, né? Ficando tudo com uma cor diferente do planejado ali. Mas ok. Daí eu encontrei também um dilema, assim, desses bem complicados, porque tem coisas que só a gente consegue fazer, né, gente? Outras pessoas até poderiam te ajudar, mas o fato de você fazer tudo sozinha, fica difícil depois na hora de passar. E aí eu quero encontrar o meio, né? Inclusive, agora que eu melhorei, eu vou encontrar o meio de fazer as minhas coisas de um jeito, onde se algum dia eu ficar doente de novo, né, que com certeza isso vai acontecer, isso é natural, normal, eu possa ter algumas coisas que outras pessoas possam fazer pra mim e não ficar totalmente parada, né? A parte do crochê eu mesma faço, não tem problema. Mas a parte do... Ah, de embalagem, de separação de coisas, sabe? Anotações, sou eu quem faço as anotações todas do caderno, quais pedidos que eu tenho pra fazer, qual pedido que eu não tenho pra fazer, que eu já enviei. Tem pedido, assim, que nem esse aqui, tá meio adiantado, eu tenho que deixar o papelzinho separado. E eu não faço nada disso, eu simplesmente vou levando as minhas coisas aqui, fazendo tudo do jeito que eu entendo. Aí eu percebi que se eu parar, gente, tudo para. Nada vai pra frente, nada dá certo. Então, eu resolvi que eu preciso organizar isso aí, porque a gente trabalha com produção. A produção, ela pode até desacelerar, mas nunca parar de vez, não é verdade? Então, a gente percebeu que isso pode ser um problema, já tenta adiantar. O que eu faço sempre pra evitar esse tipo de problema? Eu sempre tento adiantar tudo, mas dessa vez não deu, porque foram quatro dias sem fazer nada mesmo, sabe? Tentando, mas não conseguindo fazer nada. É muito importante a gente aprender a delegar os nossos trabalhos, pra que a gente não se perca neles. Porque muitas e muitas vezes, tudo só depende da gente, e a gente tá acostumado, né? A depender de nós mesmas, somente. Aí, de repente, alguma coisa sai dos trilhos, assim, que nem aconteceu comigo, e, né? Volto a repetir, não foi nada grave, foi só porque... Sabe quando você pega... Quando uma coisa acontece e, sei lá, seu corpo parece que não lida muito bem? Então, tô medicada, tô melhor, tá? Tá tudo bem. Agora é só melhorar. A febre passou, porque eu acho que o que tava me deixando bem derrubada era a febre mesmo. e eu deitava um pouquinho e falava assim, ah, vou descansar. Gente, essa é a maior parte que eu queria tocar aqui pra conversar com vocês, né? A mágica de poder trabalhar pra você mesma, porque antigamente eu trabalhava pros outros e eu ia trabalhar com febre, eu ia trabalhar doente, eu ia trabalhar sem... Às vezes eu chegava no serviço e não fazia nada, eu encostava minha cabeça lá e ficava lá, só curtindo a minha febre, sabe? Mas eu tinha que ir, eu era obrigada a ir, não tinha como fazer. Você até consegue justificar a sua falta de produtividade, né? Graças a Deus também, eu nunca tive nenhum chefe muito carrasco, muito, né? Não. Mas você não consegue justificar a falta, porque na maioria das vezes você fica doente, você não consegue nem um atestado médico, não é verdade? Que era o que sempre aconteceu comigo. Então, eu ia trabalhar, né? E ficava lá sem produzir, sem trabalhar, sem fazer nada, só fui, bati no meu cartão e fui, continuei. Mas quando você trabalha pra você mesma, a gente se exige demais também, você não quer parar, você não quer deixar de produzir, você não quer deixar pra depois, nada pra depois. Só que eu tô falando isso porque eu tentei, sabe? Eu não tava dando conta, mas eu tava me cobrando de conseguir fazer tudo e não aceitando de jeito nenhum. Ficar sem fazer nada, sabe? Mas eu fui, fui me esforçando o máximo que eu conseguia, mas não teve jeito. Teve uma hora que eu percebi que tudo que eu tava tentando fazer tava dando errado, sabe? Tava fazendo tudo errado. Por quê? Porque não tinha cabeça pra isso. Tava morrendo de dor de cabeça, febre super alta, sabe? Sabe quando você toma os remédios e eles não fazem efeito? Assim, a febre começa a baixar, daí já sobe de novo? E foi assim que eu fiquei. Fiquei mal, mal. Mas enfim, né? Aí, é... No começo eu não tava pensando só em nada. Eu tava só, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo, meu Deus. Eu tenho que melhorar. Aí depois eu me toquei que eu não preciso de tudo isso. Eu tô... Tô trabalhando pra mim mesma, né? Eu tenho que dar conta das coisas, mas também sem me sacrificar tanto. Pra isso que eu trabalho pra mim. Pra se um dia eu não der conta, eu puder, eu posso simplesmente me dar um dia de folga, né? Foi como se eu tivesse pego um atestado na minha própria empresa, né? Mas assim, eu me senti um pouquinho culpada, mas é engraçado que assim, no primeiro, segundo dia eu tava me sentindo culpada. Aí no terceiro, quarto dia eu já não tava mais nem aí, sabe? Eu só fiquei lá, deitada. Mas eu até... Gente, foram quatro dias deitada mesmo, de cama, porque eu não conseguia fazer nada. Até tentava, sabe, assim, mas não ia, não rolava. E assim, a gente tem que pensar nisso, sabe? Quando a gente trabalha pra gente mesmo, a gente tem que pensar. E quando não der? E quando não tiver dando conta? Por isso que eu quero fazer uma coisinha de organização melhor pra eu... Nesses dias, assim, eu tá com tudo adiantado, né? Sempre me precavendo. Eu espero não ficar doente nunca mais, mas se por acaso eu ficar, eu tá com muita coisa adiantada pra só ser finalizada. Aí eu consigo pedir pro meu marido, pros meus filhos fazerem, né? Me ajudarem. Por exemplo, a questão da embalagem. É simples, né? Mas se não tiver... Se não tiver um... Meio caminho andado, vamos dizer assim, não tem como você pedir pra alguém fazer uma coisa que nem você organizou, que você não deixou adiantadinho, né? Sei lá, eu sei que eu... Dessa vez eu senti bastante necessidade, porque realmente eu não tive rendimento nenhum, gente. Rendimento zero mesmo, porque eu tava muito mal. Sabe ruim de até falar o que você quer que faça? Porque aqui em casa todo mundo me ajuda. Não tenho essa parte, eu não tenho o que me queixar, não. Todo mundo me ajuda em tudo, né? Mas eu tava sem disposição até pra falar pra eles o que eu queria que fizesse, o que eu precisava que fizesse, porque não tava nada adiantado. Assim, tavam os crochês adiantados, né? Essa parte assim. Mas, por exemplo, eu queria imprimir as coisas e as anotações que eu fiz, só que entendi era eu. Oh, meu Deus, né? Então, já fiquei meio chateada comigo mesma nessa parte. Mas, assim, aquele chateado pensando assim, eu tenho que melhorar isso. Mas também não a ponto de dizer, meu Deus do céu, não dou conta de nada. Eu não sou muito... Eu sou muito exigente, mas eu sou muito pé no chão também, sabe? Ah, você ficou enrolando porque você tava enrolando ou porque você não deu conta? E não tem problema não dar conta, não, gente. Às vezes, a gente não dá conta, né? É só ter aí o entendimento de que o ser humano é ser humano. O ser humano é falho, é cheio de problema e não tem problema nenhum. É só você se adiantar. Mas essa é a parte legal de poder trabalhar pra você mesma que você não precisa de se justificar pros outros. Eu acho que é até um pouco mais difícil, sabia? Porque às vezes... Às vezes acontece de você... Não tem que se justificar pros outros, mas você ser uma pessoa bem, assim, exigente, né? Que é o meu caso. mas se você começar a entender que ser exigente também faz parte do negócio porque você não pode ser uma pessoa relaxada. Não pode agir de qualquer jeito quando as coisas são pra você. Quando as coisas são pra você, você tem que, né? ter a coerência ali de se organizar, de fazer o melhor que você pode. Porque com benefício, né? Com alegria de poder o quê? Não se cobrar demais a ponto de trabalhar, assim, quando você não tá se aguentando, mas também de não relaxar demais a ponto de ficar dando desculpa o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que não gosta de desculpa, sabe? Sempre que eu quero dar uma desculpa, eu fico pensando, assim, será mesmo que eu não tô aguentando ou será que eu tô, assim, me deixando levar pela preguiça? Porque dessa vez eu tive que dar o braço a torcer e falar não, não dá, não vai dar. Deixa quieto, eu vou descansar porque tava fazendo crochê e tava dando tudo errado meus trabalhos, sabe? Tava fazendo papelaria, tava dando tudo errado. Eu resolvi fazer assim, ah, vou só editar os negócios e imprimir, aí depois eu vou e... como que fala? E depois eu vou e corto, assim, né? Porque pra cortar não dava mesmo. Aí, gente, sem condições. Eu imprimi algumas coisas ali e depois eu fui olhar e falei assim, gente do céu, tô fazendo, tô me dando prejuízo tentando fazer alguma coisa, porque eu até... Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Era pra imprimir os cartõezinhos de... Você merece todo o amor do mundo. Deixa eu ver. Eu imprimi umas 10 folhas erradas. Ó. Assim, ó. Aí, olha o tamanho que eu imprimi. Não sei por que eu resolvi fazer uma edição pra ver um pouquinho menor, né? Como ficaria. E aí eu achei que ficou bom. Fui lá e mandei a impressora imprimir. Só que quando eu fui pegar lá, porque daí eu não tava nem levantando pra ver, né? Só ir imprimindo e deixando lá. Quando eu fui pegar pra olhar, eu fiz Jesus, eu imprimi tudo pequenininho. Quer dizer, perdi todas as folhas que eu inventei de adiantar o serviço, né? Não é assim que funciona. Você tem que estar bem o suficiente pra estar conferindo, né? Depois eu mostro pra vocês um suplá que eu tinha feito, que deu todo errado. Até agora eu não descobri o que eu fiz errado nele, porque tava tentando fazer. Ah, vou fazer aqui, vai dar certo. Mas não deu certo, não. Isso aqui é porta-copo, tá, gente? Falta fazer o último biquinho. Tô só colocando aqui pra poder ficar meio organizado. Fiz bastante flor também, ó. Desses aqui pra fazer chaveirinho. Falei assim, ah, não tô bem, né? Deixa eu virar pra baixo. Não tô bem, né? Vou fazer uns chaveirinhos, vou deixar adiantadinho, né? Tem um monte... Tanta coisa pra fazer, né? Mas aí eu resolvi... Eu vi que tava fazendo muita coisa errada. Eu resolvi fazer assim, não, quer saber? Eu vou fazer algumas coisas que funcionem pra várias peças, né? Pra vários pedidos. E se eu errar, não tem problema, né? Porque não é encomenda, assim, certa. Mas aí também... A ideia era... Ah, eu vou passar o dia inteiro deitado só fazendo essas... Essas florzinhas. Eu fiz foi nada, gente. Fiz só esses aqui. Na verdade, eu fiz uns quatro, porque eu já tinha feito alguns e o resto tudo ficou. Ó, tá aí. Fiz também algumas bases, ó. Mas isso aqui foi logo no começo. Quando eu comecei a ficar doente. Aí depois eu parei. Não tive ânimo pra fazer nada. Aí teve uma hora que eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou deixar... Vou organizar as coisas, né? Que pra trabalhar, pra produzir, não tá dando, não. Mas aí não arrumei também nada e a casa tá uma bagunça. Deixa eu ver quantos eu fiz. Dois, quatro, seis, sete, oito. Tenho que fazer doze desse daqui. Hoje que eu tô melhor, mas assim, de produção mesmo eu não vou produzir quase nada porque eu tenho que organizar a bagunça que ficou, né? Gente, quatro dias. Parece que passou um furacão aqui. Mas eu... O meu pensamento quando eu abri esse vídeo foi de conversar com vocês sobre o privilégio que a gente tem de poder trabalhar pra gente mesma e de tirar esses quatro dias à força, né? Porque dependendo de mim eu não queria parar de fazer nada. mas muitas vezes a gente precisa de uma pausa e não consegue e a gente se obriga a trabalhar que é o que eu faço também aqui mesmo na minha empresa eu me obrigo a trabalhar continuar trabalhando dia após dia tem que ser assim, né, gente? Mas... o que que acontece? É que todo mundo tem um limite todo mundo fica doente e assim, se você trabalha pra você mesma se você conseguir delegar tudo isso será que ficaria bonitinho dessa forma? Mas deve ficar uma ponta pra cá, né? Queria que isso aqui fosse um pouquinho menor se isso aqui coubesse ali embaixo também não dá tem que ser assim assim mesmo então, aí se... se você trabalha pra você mesmo você se permite descansar apesar da gente se cobrar demais, né? a gente tem que se... se permite tirar esses dias eu não tô com nada atrasado assim pra dizer ai meu Deus tinha que enviar mês passado e não enviei não mas eu tô com umas coisas assim que já tão me incomodando sabe? que eu acabei deixando um pouquinho pra depois eu achei que ia conseguir tá tudo pronto só falta embalar mas cadê a coragem da embalagem, né? e depois eu comecei a ver que eu não tava fazendo as coisas muito bem feitas assim no sentido de atenção aí eu fiquei com medo falei assim, né gente? vai que eu embalo isso aqui não dando muito bem e no final das contas eu percebo que enviei pra alguém a pessoa errada né? isso ia ser pior do que não enviar eu acho, né? enviar errado porque a pessoa cria uma expectativa você manda lá o código de rastreio pra ela né? aí ela pega e quando chega a encomenda lá não é a dela não é verdade? então eu optei por só dar uma pausa mesmo, tirar uma pausa e agora eu tô voltando né? é horrível ficar doente, né gente? e é horrível ficar doente preocupado com outras coisas que você tem que resolver mas é a ideia desse vídeo é o que? conversar sobre criar um método de organização onde a gente consiga é tá com tudo adiantado caso isso aconteça claro que a gente não sabe quando vai ficar doente então, né? complica um pouco as coisas mas se você tiver um método por exemplo se eu tivesse deixado tudo bem mais adiantado né? faltando só a parte da embalagem seria mais tranquilo pra mim pelo menos pra passar essa informação pros clientes olha, já tá tudo prontinho né? só falta embalar e aí por trás né? das nossas encomendas tem sempre os clientes ansiosos pra receber né? e faz parte gente né? é assim quando a gente compra alguma coisa a gente fica ansioso e as pessoas elas não ligam se por trás da tela tá tendo algum problema ou não ela tá ligando só pra ansiedade dela né? e quando a gente opta por trabalhar com vendas a gente tem que tá preparado pra isso né? pra eu não digo insensibilidade dos outros né? sei lá porque quem tá buscando as coisas somos nós a sensibilidade ali vamos dizer assim então quando a gente fica buscando a gente não encontra né? mas se a gente se adiantar tem sempre que se adiantar e essa vez que eu fiquei doente todas as vezes que eu fiquei doente eu sempre dei conta de fazer tudo que eu tinha pra fazer né? mesmo doente olha aí a minha voz mesmo doente eu sempre consegui fazer as coisas que eu precisava fazer porque eu sempre trabalhei né? então as vezes tem gente que pergunta assim nossa Lu como que você dá conta? e gente desculpa eu dou conta dando sabe? eu dou conta não dando conta e dando conta e dando o jeito de dar né? tem vezes que eu não quero fazer nada também dessa vez aqui foi a única vez que eu não queria fazer nada e não fiz porque não consegui fazer sabe? porque se fosse depender de mim tinha dado quando eu peguei dengue eu trabalhava de CLT né? e eu fui trabalhar com dengue porque o médico não dava testado sabe? eu fiquei bem mal mesmo eu ia dia sim dia não tirar sangue porque as plaquetas lá estavam muito baixas e os médicos não estavam nem aí ninguém me dava testado de horas né? mas o testado de horas não funciona pra nada dependendo do horário que você trabalha então eu eu ia trabalhar com com febre com dor no corpo bem mal malzona mesmo mas o isso aqui pronto isso aqui é uma coleçãozinha nova gente a ideia é embalar um suplá de cada vez com cada um desses corações e das florzinhas eu fiz pra mim tô separando por tipo pra pra ficar mais fácil deixa eu pensar o que que eu faço fazer quero separar por cor pra poder na hora de enviar colocar bem coloridinho aí eu vou fazer o seguinte não tem tanto porque eu tava fazendo só testes né? mas eu vou colocar assim eu coloco o amarelinho aí eu coloco alguns desses dessas sobrinhas pequenininhas assim pra fazer a separação tem uns que eu tenho um pouco aqui tem o rosa então aí é você não consegue trabalhando por CLT nem ficar doente assim aproveitar pra descansar se cuidar de verdade né? dessa vez eu realmente tive a pela primeira vez eu tive a liberdade sabe? de poder falar assim não não dá pra trabalhar eu vou ficar deitadinha aqui o tempo inteiro e foram praticamente gente quatro dias sem ler levantado de cama fazendo o básico do básico porque não dei conta e não dar conta não é fraqueza não dar conta é só uma consequência da vida né? às vezes a gente não dá mesmo eu queria muito ter gravado né? aí o que que eu fiz? falei assim vou aproveitar pra editar bastante vídeo maior besteira que eu fiz porque eu fui editar os vídeos e não sei pra quem não não faz essas coisas mas você vai gravando vários vídeos né? e daí depois você junta as partes e daí gente na hora de juntar eu já não tava legal eu acabei pagando um monte de coisa eu achei que eu já tinha editado e salvo então eu fiz lá a edição do vídeo todo achei que eu já tivesse deixado salvo e apaguei pra poder editar o próximo aí quando eu quando eu ia ver eu tinha editado mas não tinha salvo aquela edição e aí perdi o vídeo e depois que você exclui você manda você manda pra lixeira né? aí depois que você manda lá pra lixeira aí a gente pra poder liberar mais espaço ainda no celular tem que apagar da lixeira aí vai eu lá apagando tudo apaguei tudo quando eu fui ver cadê os negócios que eu tinha gravado nossa dessa vez eu fiz tanta cagada que vixe Maria foi aí que eu decidi sabe? não eu não vou fazer nada vou deixar pra lá vou vou descansar vou cuidar de mim que eu realmente não tô legal tô só fazendo coisa errada e trabalhar por conta é maravilhoso mas também se você não trabalha você não tem dinheiro e é por isso que é importante você ter o fechamento semanal e não mensal de caixa deixa eu mostrar aqui ó tá o coraçãozinho amarelo aí você puxa um pouquinho pra cá vai ter o rosa não dá pra ver muito bem mas ó fica fácil pra mim né só pra na hora que eu for usar eu vou fazendo assim ó aí eu vou escolhendo por cor são papéis pequenos né então não mostra muito aí mas pra mim a organização tá ficando deu certinho eu vou colocar aqui em cima na parte onde vocês não veem toda vez eu falo isso aí alguém ah Lu você tem que mostrar mas não dá gente se a posição do celular já fica muito muito coisada aqui enfim aí é peguei aqui o suplá que eu tava adiantando é só a base só é faz parte dessa encomenda aqui falta só a última carreira vou fazendo aqui em pezinho mesmo alguém perguntou se eu gravo em pé gente agora por exemplo eu tô gravando em pé quando eu tô fazendo passo a passo eu gravo sentado enfim né aí olha só nessas horas você vê a importância de você trabalhar pra você mesma e de você também se organizar pra isso né porque muitas vezes eu trabalhei doente e tá tudo bem não tem problema nenhum mas se tiver num limite se chegar num ponto onde você tá percebendo que não dá conta dá pra você parar então se você organiza seu financeiro aí de forma semanal você fala assim ah essa semana o previsto por exemplo seria sei lá mil reais por mês em caixa isso seria por exemplo eu tenho que fazer esse vídeo pra vocês né nunca faço mas eu preciso eu tiro o lucro e não somente o que entra então não é porque eu recebi mil reais que eu tenho mil reais não eu pago primeiro as contas da própria empresa então tem que pagar o material que já foi comprado tem que pagar os os impostos essas coisas que você tem que taxas essas coisas que você tem que se organizar é você que tem que se organizar com isso porque chega no dia de pagar você tem que tá pago às vezes é pouquinho mas se você não se organiza chega no dia você não tem dinheiro né mas olha só é primeira semana do mês eu sempre separo pra pagar a conta todo o dinheiro que entra não tem nenhum real então né a média de mil reais por semana aí desses mil reais eu vou tirando ali ah isso aqui eu tenho que pagar digamos que eu comprei barbante pra pagar depois esse aqui é o do barbante se eu tiver parcelado esse aqui é o da parcela se eu tiver o comprado à vista eu tenho que separar o valor à vista é muito legal se você seria muito legal se a gente conseguisse comprar tudo à vista por exemplo eu preciso de barbante hoje aí eu vou lá e gasto cem reais em barbante vamos dizer paguei do meu bolso da Lucélia na primeira semana do mês o dinheiro que entrar os primeiros cem reais vai ser pra pagar esses barbantes que eu comprei a Lucélia ela emprestou pra empresa né ela investiu na empresa mas ela precisa desse dinheiro de volta se você tiver uma organização assim bem fria calculista você vai ter sempre dinheiro e vai ter sempre tudo pago se eu tenho por exemplo ó o barbante de novo vamos dizer que eu paguei eu comprei mil reais em barbante e eu parcelei em dez vezes sem juros eu tento separar os mil reais que eu gastei em barbante mas eu não me obrigo a pagar os mil reais à vista eu deixo os mil reais lá né por quê? porque eu vou pagar a parcela dez vezes de cem reais porém se tiver algum problema que nem dessa semana que foi praticamente eu não produzi nada eu tenho o dinheiro de pagar esses mil reais pelos próximos meses que eu parcelei é eu tenho que anotar essas coisas pra poder explicar bem certinho pra não ficar meio fora de contexto né mas enfim eu tento fazer tudo assim mesmo que eu parcele eu junto o dinheiro à vista eu não pego aquele dinheiro que eu guardei e vou lá e adianto todas as parcelas não mas eu tenho o dinheiro se alguma coisa acontecer eu tenho o dinheiro pra pagar aquela parcela sem ficar desesperada sabe então digamos que eu comprei uma coisa em duas vezes eu compro em duas vezes e tento pagar em uma juntar o dinheiro pra pagar em uma eu não vou lá e pago adiantado mas o dinheiro tá comigo se o mês que vem eu não conseguir ganhar nenhum real Deus livre guarde eu tô com o dinheiro de pagar aquela segunda parcela entendeu é assim pra mim funciona assim porque eu fico mais tranquilo mas é óbvio que não foi assim sempre né normalmente eu comprava as coisas assim no cartão ou no fiado ou no boleto e seja o que Deus quiser acaba que a maioria das vezes era assim mesmo porque o plano é um mas a realidade de cada um é diferente né eu preciso fazer esse vídeo aí da organização financeira mas as vezes eu explico as coisas e eu acho um pouco confuso na hora que eu entendo eu entendo perfeitamente mas as vezes eu percebo que fica um pouco confuso as vezes até os próprios passo a passos né tem gente que vai lá e comenta não deu pra entender sua contagem de pontos é terrível né diminui ponto aumenta ponto diminui ponto aumenta ponto as vezes isso dá um desânimo de gravar passo a passo porque muitas vezes eu tô gravando ou eu tô com alguns passo a passo assim já prontos aí eu vou chega assim alguma notificação né e aí aparece lá que a pessoa fala assim ah impossível não consegui muito difícil não sei o que aí dá uma desanimada não porque eu acho que eu tenho algum problema pra ensinar porque eu não tenho um monte de gente consegue aprender né mas porque as vezes eu entendo que o crochê ele é um pouco complexo mesmo não é só você sentar e fazer a contagem de pontos que tudo vai dar certo o tempo inteiro e é exatamente por isso que as pessoas tem dificuldade porque elas querem tudo o mais simplificado possível pra elas elas não querem simplificar o negócio elas querem que alguém simplifique pra que elas consigam fazer e não é assim que funciona quando você pega um tapete grande por exemplo conforme ele vai crescendo você vai tendo que aumentar ou diminuir a quantidade de pontos pra que dê certo aí tem sempre alguém né que fala ah mas eu segui a sequência de aumentos e diminuições e não deram certo não deram certo porque você não fez do jeito que tinha que fazer você fez do jeito que tava sendo dito o jeito que deu certo pra aquela outra pessoa nem a pessoa mesmo consegue fazer igual todas as vezes as vezes ela começou aumentando de um jeito e de repente ela vai passar quatro, cinco, seis carreiras sem fazer nenhum aumento é assim que funciona então algumas pessoas tem dificuldade porque elas querem que você simplifique o máximo pra ela conseguir no ponto dela isso nunca vai acontecer porque no ponto dela é diferente e se ela for fazer o mesmo modelo principalmente de peças grandes né duas, três vezes seguidas ela vai perceber isso as vezes você tá fazendo o mesmo tapete com os mesmos barbantes mesma sequência de cores mas na carreira número dez vai ter uma quantidade de pontos nenhum tapete e na carreira número dez do outro tapete que é exatamente igual vai ter uma quantidade maior ou menor de pontos porque você precisou o ponto ficou mais apertado o ponto ficou mais folgado e você teve que se adaptar quem não entender que o crochê é adaptação vai sempre ter dificuldade e não vai ter dificuldade com os meus passo a passo vai ter dificuldade com o passo a passo de todo mundo né porque se não fosse assim ninguém adaptaria nada era só pegar uma receita e fazer todas as vezes eu acho que entre aspas talvez seja um pouquinho mais fácil pra quem aprendeu antigamente através de revistas porque nas revistas nunca dava certo tinha lá o gráfico né tinha até escrito o texto né na primeira carreira faça quatro pontos altos duas correntes quatro pontos altos tinha listado certinho e aí a gente ia fazer e não dava ia fazer e não dava ia fazer e não dava eu aprendi sozinho gente por revista então é a primeira coisa que você aprende quando você aprende por revista é adaptar junto porque não dá certo tem que chegar na mesma quantidade de pontos que tá ali como você fez pra chegar é com você porque né não dá certo não dava certo você queria fazer dava lá um jeito dava os seus pulos né então às vezes dá uma desanimada por isso não porque aquela pessoa fez um comentário e eu desisti por causa daquela pessoa não dá uma desanimada porque eu queria simplificar queria fazer queria facilitar mais mas eu vejo que não tem como porque pra mim é assim é assim que eu faço o meu trabalho né é assim que eu faço o meu crochê adaptando modificando tirando colocando né porque pra mim o que interessa é o resultado final do trabalho como que ele ficou o aspecto final e não o que se a contagem de pontos está em ordem crescente múltiplo de 3 ai se eu reduzi ou aumentei demais se o ponto era não sei o que e ficou não sei o que isso não importa o resultado que a gente consegue é sempre igual é sempre parecido se sim está perfeito gente não tem que ficar né na minha opinião achando que a pessoa que ensinou está passando alguma coisa errada porque eu estou mostrando ali como que eu faço mas eu entendo que tem gente que gosta machigado mesmo tem gente que gosta de comida na boca quem não gosta na verdade eu também gosto eu adoro quando eu pego uma receita que vou lá e faço mas esse foi um dos motivos pelos quais eu acabei criando os meus próprios minhas próprias receitas meus próprios modelos porque eu via a necessidade de adaptar quase tudo por conta do meu ponto ser muito pequenininho né muito apertado com o passar do tempo eu fui pegando o jeito sabe eu fui soltando um pouco mais eu acho até que comparado com alguns trabalhos que eu fazia antigamente os meus trabalhos meus pontos estão bem maiores eu acho que aos poucos a gente vai soltando ali né meio que sem querer mesmo mas faz parte né também né tem de lidar com as pessoas mas em um passo a passo onde tem assim sei lá cem comentários ter dez de pessoas que não conseguiram fazer porque acharam confuso pra mim não significa nada porque noventa pessoas conseguiram né e eu tento simplificar ao máximo né se eu não conseguir simplificar mais é porque não dava mesmo dentro das minhas do meu entendimento ali de fazer não valeria a pena modificar mais ainda sendo que desse jeito eu já tô conseguindo fazer e dá sempre certo sempre dá certo eu acho interessante que às vezes não dá pra algumas pessoas mas nem era sobre isso né gente eu imprimi alguns cartõezinhos diferentes ó talãozinho de pedido isso aqui eu fiz pra mim mesma pra eu mesma né porque eu gosto de coisas coloridas e por causa que eu deixei esse espaço aqui maior eu fiz até alguns menores deixa eu ver onde eu pus tá aqui ó é às vezes entra pedido assim principalmente de papelaria né que a pessoa pede só uma coisa aí eu fiz uns tamanhos diferentes olha só pra mim gente nem fiz pra vender não mas só pra facilitar então olha só esse aqui tem só duas linhas porque às vezes a pessoa entra em contato e pede por exemplo suplá também quatro suplás modelo flor aí eu vou escrever vou anotar só uma coisinha mesmo então esse papel aqui acabou ficando com quase menos da metade do tamanho desse do talãozinho então aqui eu fiz amarelo e rosa esse aqui tem três linhas porque às vezes a pessoa pede duas coisas aí eu pulo a primeira linha e coloco aqui as informações e esse daqui tem deixa eu ver uma, duas, três, quatro uma, duas, três, quatro esse aqui tem cinco linhas porque às vezes a pessoa pede duas, três, quatro coisas aí eu coloco aqui eu não gosto de colocar tudo muito apertadinho eu tenho uma letra grande sabe então eu gosto de colocar assim de uma forma que fique bem legível aí eu cortei assim é bom que eu aproveito todos os papéis ó e deixo aqui no meu prendedor de folhas conforme vai entrando o pedido eu anoto e passo pro pro talãozinho de pedido mas aí fica organizadinho vários tamanhos mas esse aqui é o que eu mais uso porque os pedidos às vezes são grandes né tem bastante gente comprando e adicionando mais coisas por exemplo ela compra quarenta rótulos ela paga aí ela compra sei lá quarenta cartões de como modo de lavar aí ela paga então eu vou só aumentando assim daí eu uso esse aqui que é maior enfim gente dei aí uma pequena satisfação vou continuar trabalhando hoje eu tô bem sabe aquele dia que você acorda assim melhorzinho sem febre aí você toma aquele banho pra tirar aquela nhaca de febre que você teve todos esses dias né eu quando tô com febre eu tomo banho uns três banhos pra poder parece que aquele suor é diferente né aí eu já acordei já sabe sem febre falei assim vou tomar um banho vou comer vou ficar melhor né quando a gente come a gente já fica melhor pra falar a verdade é e já vou começar aqui a trabalhar e se eu ficar com moleza que é normal também né que ainda não tô cem por cento eu paro o que eu tô fazendo vou lá e descanso o que eu tô fazendo pra poder manter a produção assim mesmo que devagar né hoje né a partir de hoje eu vou fazendo os pedidos mais antigos né que foram chegando finalizando já vou embalando e deixando pronto porque se depois no final do dia der aquela baqueada que às vezes dá né quando a gente tá doente pelo menos uma parte já tá feita embalada né só enviar porque quando a gente deixa tudo pra ah eu adiantei bastante coisa mas eu não embalei aí às vezes dá aquela baqueada de novo e você não tem coragem né pra embalar então acaba atrasando mais um ou dois dias de novo não é isso que eu quero fazer então vou finalizando e já embalando vou fazer o vlog de produção de algumas coisas pra vocês porque hoje eu tô melhor e é isso aí gente comenta aí se vocês trabalham doente como que é que vocês lidam com essa parte aí da produção quando vocês não tão legais às vezes a gente desliga tudo né celular internet eu tava tão mal que nem respondendo as pessoas eu tava sabe porque não dava às vezes eu pensava que sabe quando você tá com febre respondendo e aí você pensa que já respondeu e manda mensagem duas, três vezes quando eu percebi que eu tava fazendo isso aí eu falei assim ah gente não tá dando dessa vez não vai dar mesmo aí eu só parei né algumas pessoas ai mandaram oi não vai responder oi oi manda interrogação toda hora né não não respondi porque eu não tava bem nem tava bem pra dizer que não tava bem isso aí acontecendo não eu nem vou dizer eu não gosto de ficar falando ai desculpa eu tô doente não desculpa eu tô doente agora que eu melhorei então volto a trabalhar então é isso curte o vídeo se inscreve no canal comenta aí como que vocês lidam com essa questão aí quando vocês não tão legais depois eu faço um vídeo assim mais legal falando sobre isso porque ainda tô voltando aqui ao normal curte o vídeo se inscreve no canal e bom crochê e aí e aí